Vamos falar da provável escalação do time do Santos que enfrenta a Universidade Católica nesta quinta-feira às 21h30 no Equador. Santos jogando na altitude de quase 3 mil metros e precisa de pelo menos um empate para que nos próximos jogos que fará na Vila Belmiro contra a União Lacaleira e o Banfield consiga depender só de si para se classificar para a próxima fase, oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já peço para você deixar a sua opinião em relação ao placar do jogo e qual o seu time titular para essa partida, lembrando que o Santos está bem desfalcado para esse confronto. Só para a gente relembrar aqui, o João Paulo não viajou, ele que estava reclamando de dores no joelho, ficou em Santos fazendo um tratamento. Michael, Madson, Rodrigo Fernandes, Johan Júlio, Léo Batistão, Ricardo Goulart, esses foram preservados porque estavam jogando mais tempo, então corria risco de lesão. O Ângelo, que segue em tratamento e também Carlos Sanches, que não viajou por opção do técnico Fabian Bustos. Inclusive, trouxemos um vídeo aqui no canal falando que o Santos e o jogador podem conversar para definir se ele vai permanecer no Santos, se vai chegar em um acordo para uma rescisão, o que será feito, visto que ele não está sendo tão aproveitado assim por Fabian Bustos. Mas, antes da gente falar da provável escalação, vamos à classificação do grupo do Santos. Vale lembrar que amanhã União Lacaleira e Banfield se enfrentam no mesmo horário, tá? Então, um olho no jogo do Santos, o outro no confronto de União Lacaleira e Banfield, que pode ser importante também para a gente. Então, a Lacaleira está na liderança com cinco pontos, dois empates e uma vitória. Universidade Católica, que é o nosso adversário, quatro pontos, uma vitória, uma derrota e um empate. A mesma coisa do Santos também, que está com quatro pontos. E o Banfield, que a única vitória foi exatamente contra o Peixe jogando na Argentina. Então, essa situação do grupo, um grupo que está muito embolado, né? Então, até mesmo o Banfield tem ainda possibilidade de classificação, o Santos, Lacaleira, Universidade Católica. Então, esse jogo de quinta-feira é importante. Pelo menos um empate para deixar a vida do Santos mais tranquila, principalmente com jogos que vão acontecer na Vila Belmiro ainda neste mês. Então, a definição do grupo do Santos ainda vai acontecer neste mês jogando em casa, né? A gente até comentou que é uma maratona de jogos. Bom, vamos então aprovar a escalação do time do Santos de acordo com a tribuna, tá? Dando os créditos aqui para o pessoal da tribuna, que é o seguinte. John, Auro, Eduardo Bauerman, Emiliano Velasquez e Felipe Jonathan. Então, o Lucas Pires pode ser opção aí no banco de reservas. William Aranhão, Sandri, Camacho e Pirani. Esse seria o meio campo do time do Santos. O William Aranhão, a gente já estava comentando que provavelmente seria titular mesmo, né? Porque na ausência do Rodrigo Fernandes, ele é o jogador com característica parecida. É o cara ali de mais desarme e tal, né? Uma característica do William Aranhão. Então, vamos torcer para que ele possa jogar bem e, de fato, desarmar. De fato, diminuir espaço, que é uma coisa que o Rodrigo Fernandes vem fazendo muito bem nos últimos jogos. O Sandri também, que está de volta, né? Camacho também, que ficou um período fora. Voltou aí no último jogo da Sul-Americana. O Pirani também, que estava sumidinho. Voltou contra a Lacalheira. E aí, mais à frente, Lucas Barbosa e Angulo. Vale lembrar que o Marcos Leonardo viajou. Só que deve começar, de acordo com a tribuna, no banco de reservas. Deve ser opção aí para um segundo tempo ou algo do tipo. Então, o Santos segurando também alguns jogadores, como o próprio Lucas Pires, como o próprio Marcos Leonardo, visando o jogo de domingo também, né? Domingo, o Santos enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo importante. O Santos está na sexta colocação e o Cuiabá na sétima, com sete pontos dos dois times. Então, o Santos segurando um pouco para não ter problemas de lesão. Mas falando aqui em relação à escalação, vou dar os meus pitacos, tá? E você fique à vontade para deixar os seus pitacos aqui também nos comentários. Bom, começando pela questão do Sandri. Tenho receio em relação a ser um jogo na altitude. E o Sandri ainda não ter um ritmo de jogo. A última vez que o Sandri entrou em campo foi contra o Curitiba pela Copa do Brasil, onde ele também foi titular e não foi tão bem assim. Fisicamente, visivelmente, que ele precisa melhorar. E, tecnicamente, também não era aquele Sandri que nós já víamos, principalmente, em Libertadores, onde ele desarmava e ajudava também no ataque. Então, o Sandri ainda não está 100% recuperado da grave lesão que ele teve na última temporada. Teve lesão recente, teve Covid, enfim. Mas não sei se começaria com o Sandri para esse jogo. Talvez um Zanocelo. Mas o Zanocelo também vem jogando vários jogos, né? Então, também tem essa questão de parte física. Então, assim, às vezes a escalação do treinador poderia ser outra, mas por essa precaução em termos físicos, ele acaba escolhendo outras opções. A questão do Pirani e Lucas Barbosa, eu gosto. Acho que os dois deveriam mesmo jogar. Só não sei se um Lucas Barbosa mais avançado ou no meio campo, né? Então, não sei. Mas gosto do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, a gente sempre comenta aqui, que é um jogador que é versátil. Ele sabe jogar mais aberto e sabe jogar também como meio campista. E é um jogador que, taticamente, ajuda em marcação, por exemplo. Então, se o Santos precisar de um suporte do Lucas Barbosa em termos de marcação, ele pode oferecer isso. E o angulo, a bola tem que chegar nele. Ele é um cara mais pesado. Então, não dá para ficar esperando do angulo, que ele fique se movimentando do meio para o ataque e vice-versa. Então, a bola tem que chegar no angulo. Espero que o meio campo do Santos consiga promover isso. O que eu espero, o desenho do Santos. O William Aranhão mais plantado ali, de frente para a zaga. Não avançando tanto. O Sandri e o Camacho mais com a questão do passe. Imagino que pode ser isso. E aí, o Pirani também talvez um pouco mais avançado. Ou jogando mais ali pela esquerda. Tem que ver se o Pirani vai jogar mais pela esquerda. Como um ponta esquerda. Se vai jogar mais como um meio esquerda. Enfim, vamos ver qual vai ser esse desenho do time do Santos. Se o Lucas Barbosa e o Angulo vão ficar mais isolados ali no ataque. Ou vão ter, de uma certa forma, um suporte do Pirani ali pela esquerda. Vamos ver. É uma partida, como eu falei para vocês, para que o Santos consiga pelo menos um pontinho jogando no Equador. O time da Universidade Católica, que na Vila Belmiro, deu um certo trabalhinho aí para o Santos. Mas dá para o Peixe conseguir esse pontinho. Ou até mesmo, quem sabe, uma vitória. Mas vamos ver. Vamos ver. Espero que esse tabu negativo de não vencer como visitante termine. Às vezes a gente fica tão desacreditado com a escalação. O Santos vai e nos surpreende. E também, espero que os jogadores do Santos aproveitem essa chance. Principalmente jogadores que estão sendo contestados. A questão do William Aranhão, que vem sendo contestado, é mais uma oportunidade para ele mostrar que ele pode ser útil. Que ele pode entrar com mais vezes. E que a torcida pode confiar. Eu falo de todo coração. Quero, de fato, que ele faça uma boa partida. O Auro também faça uma boa partida. Até para ser uma questão de, quem sabe, a longo prazo, uma sombra para o Matos. A gente não tem uma sombra na lateral direita. É o que eu falo. Se o Matos não está bem, quem que entra? Tem jogos que sequer o Auro é relacionado. Então, a gente precisa dessa competitividade no elenco. Por isso que eu torço para que esses jogadores possam demonstrar um futebol interessante nesta quinta-feira. Mas eu quero saber o palpite de vocês, hein? O palpite de vocês. Deixem aqui nos comentários. E deixa eu dar uma dica também para vocês. Que é o seguinte. Para você acompanhar a partida do Santos. Deixa eu só tirar aqui. A partida do Santos em tempo real. Através do aplicativo da OneFootball. A transmissão vai acontecer pela Comebol. Mas se você não quer perder nenhum lance. Baixe o aplicativo da OneFootball através do QR Code. Que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixão. Tá bom? Então, a dica está dada. Baixe aqui através do QR Code. Não esquece do seu palpite aqui nos comentários. Deixa o seu like. E se inscreve no canal. Todo dia tem conteúdo da gente falando sobre Santos Futebol Clube. Tá bom? Então, quero sempre a sua companhia aqui comigo. Então, se inscreve aqui. Aperta no botãozinho de se inscrever no canal. E rumo a 40 mil inscritos. Grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.